Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, Lei 8069 de 1990, a leitura do ECA atualizado, do direito à profissionalização e à proteção no trabalho. Eu sou o professor Ivan Cláudio Guedes e seja muito bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo, vamos continuar a leitura do ECA para quem está estudando para concursos. Se você não viu o primeiro vídeo desta série em que eu apresento a proposta pedagógica e explico como estudar, pause o vídeo e veja. Aliás, veja também minhas 10 dicas de como estudar para concursos. Isso vai ser muito importante nos seus estudos. Deixe aqui nos comentários suas críticas e sugestões. Deixe principalmente as suas dúvidas para que possamos discutir e aprender juntos, artigo por artigo do ECA. Seja muito bem-vindo e vamos estudar! Do direito à profissionalização e à proteção no trabalho. É proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. A proteção ao trabalho dos adolescentes é regulada por legislação especial, sem prejuízo do disposto nesta lei. Considera-se a aprendizagem a formação técnico-profissional ministrada segundo as diretrizes e bases da legislação de educação em vigor. A formação técnico-profissional obedecerá os seguintes princípios. Garantia de acesso e frequência obrigatória ao ensino regular. Atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente. Horário especial para o exercício das atividades. Ao adolescente até 14 anos de idade, é assegurada a bolsa de aprendizagem. Ao adolescente aprendiz maior de 14 anos, são assegurados os direitos trabalhistas e previdenciários. Ao adolescente portador de deficiência, é assegurado o trabalho protegido. Ao adolescente empregado, aprendiz em regime familiar de trabalho, aluno de escola técnica, assistido em entidade governamental ou não governamental, é vedado o trabalho. Noturno, realizado entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. Perigoso, insalubre ou penoso. Realizado em locais prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social. Realizado em horários e locais que não permitam a frequência à escola. O programa social que tenha por base o trabalho educativo sob responsabilidade de entidade governamental ou não governamental sem fins lucrativos, deverá assegurar ao adolescente que dele participe condições de capacitação para o exercício de atividade regular remunerada. Entende-se por trabalho educativo a atividade laboral em que as exigências pedagógicas relativas ao desenvolvimento pessoal e social do educando prevalecem sobre o aspecto produtivo. A remuneração que o adolescente recebe pelo trabalho efetuado ou a participação na venda dos produtos de seu trabalho não desfigura o caráter educativo. O adolescente tem direito à profissionalização e à proteção no trabalho, observado os seguintes aspectos, entre outros. E assim concluímos este vídeo da série de leitura do ECA atualizado, a Lei 8069, de 1990, o ECA para concursos. Se foi útil para você, não se esqueça de deixar o seu like e os seus comentários. Se não for inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações. Não se esqueça de me seguir pelas redes sociais. Há muito material interessante sendo compartilhado exclusivamente por lá. Navegue pelas playlists no canal e conheça a grande quantidade de materiais que temos para estudar. Um forte abraço e até o próximo.